E aí galera do site, sou Ana Flávia do Balé do Faustão. Tá todo mundo aqui reunido antes de começar a fazer o nosso ao vivo aqui numa salinha aqui do lado. E hoje é aniversário da Carol Soares. E a gente vai aqui, eu chamei os nossos dois. E tem que comemorar, né? Hoje é aniversário dela, então vamos chamar a galera agora inteira pra ganhar um parabenizado. Vamos lá. Olha, eu vi o retrasado sobre a aniversário. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Rá, si, rá, lá, 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 lá. E aí gente, esse é o meu estado da Carol. E aí gente, esse é o meu estado da Carol. Eu queria mandar um beijo pra minha amiga Carol Vieira que fez aniversário. Que engraçado, eu fiz em junho e ninguém nem sabia. Ninguém nem sabia. Foi espontânea, não merece. Ó, eu juro de ano que vem. Tchau, faz tchau a todo mundo. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.